Bem vindos ao novo quadro do canal Momento Nostalgia, onde eu compartilho minhas experiências com jogos e máquinas antigas que marcaram a minha juventude. Apesar de adorar meus monitores de LCD, eu continuo apaixonado pelas minhas TVs de tubo. Sim, eu tenho a sorte de não ter apenas um, mas dois exemplares destas maravilhas do mundo antigo aqui em casa, uma Sony Vega de 29 polegadas que herdei do meu avô e uma Philco 21 polegadas Ultra Slim que está guardada no armário pronta para entrar em ação quando a Sony Vega jogar a toalha, o que eu espero que demore bastante, porque assim como nós tiozões velhos, essas TVs estão com os dias contados. Apesar de ainda serem encontradas com facilidade preços baixos, o fato desses televisores não serem mais fabricados, deverá torná-los mais raros e fazer seus preços subirem a longo prazo. Por mais que algumas pessoas pensem que eu seja um rapaz de hábitos estranhos e peculiares, posso garantir que eu não sou o único. Milhares de retro gamers espalhados pelo globo, ainda preservam seus trambolhos jurássicos em casa, como os verdadeiros tesouros que são. Neste vídeo, vamos explicar os motivos pelos quais estes equipamentos pesados e antiquados, continuam a ocupar espaço nas estantes e nos corações de colecionadores do mundo todo. Primeiro motivo, qualidade da imagem. Se você tentar ligar o seu Mega Drive ou Super Nintendo em uma TV LCD, vai notar que a imagem não fica tão bonita quanto outros conteúdos que você assiste nela. Há uma boa razão para isso, e ela tem a ver com a menor unidade de uma imagem digital, chamada pixel. Toda imagem computadorizada é composta de pixels, e é a combinação destes pontinhos minúsculos que cria algo que você enxerga na tela. Tipicamente, uma TV moderna de LCD ou de OLED possui uma quantidade de pixels que vem pré-determinada quando ela sai da fábrica. Isso é o que se convencionou chamar de resolução nativa. O painel 4K, por exemplo, trabalha uma resolução de 3840 pixels na horizontal e 2160 pixels na vertical. Uma TV dessas pode ser bastante exigente com o conteúdo que ela apresenta, já que só consegue entregar uma imagem nítida e cristalina quando o conteúdo exibido é igual a resolução nativa. Quando um conteúdo é exibido abaixo da resolução nativa, a TV precisa esticar a imagem na marra para que ela ocupe todo o espaço da tela. Caso contrário, o resultado seria uma imagem bem pequenininha. Aí é que mora o problema. Quanto menor a quantidade de pixels em relação a resolução nativa, mais a TV terá que trabalhar para esticar a imagem e mais qualidade será perdida durante o processo. O resultado é uma imagem feia de lascar. Existem aparelhos que melhoram a qualidade da imagem nas TVs de LCD e até modificações que permitem que o console exiba uma imagem de qualidade superior. Mas por incrível que pareça, tudo isso ainda custa mais caro do que comprar uma boa TV de tubo. E por melhor que seja o resultado final na LCD, ele ainda fica devendo em relação a experiência original. mais essa, claro, é só a minha opinião. Motivo número 2 Atraso nos comandos Como os videogames de antigamente não tinham tecnologia para exibir gráficos de ponta, o foco estava no desafio. Muitos dos jogos das décadas de 80 e 90 exigiam que o jogador tivesse reflexos quase instantâneos para vencer algumas fases e bater recordes. Desta forma, precisão dos comandos era algo fundamental para quem quisesse ter um bom desempenho. As TVs modernas possuem muitas tecnologias de melhoria de imagem que adicionam um tempo extra de processamento, que também é conhecido como latência ou input lag. Muitos painéis de última geração tem modos especialmente desenvolvidos para jogos que minimizam esses atrasos, mas não conseguem eliminá-los por completo, deixando os personagens mais pesadinhos e a jogabilidade menos fluida do que nas TVs de tubo. Há quem não perceba esse atraso nos comandos, há quem se adapte bem ao novo tempo de resposta e há quem se irrite bastante com a dificuldade imposta artificialmente pela demora de algumas dezenas de milissegundos a mais entre o apertar do botão e a ação na tela. Para essas pessoas, a solução, mais uma vez, é voltar ao passado e abraçar a velha tecnologia do tubão. Motivo número 3 Scanlines As TVs de tubo comuns possuíam o máximo de 480 linhas horizontais sobre as quais as imagens eram disparadas pelo canhão de elétrons. Antes do Dreamcast, os consoles tipicamente vinham com uma resolução de 240 pixels, o que equivalia a metade das linhas disponíveis na TV. O resultado é que cada linha da imagem do console era intercalada com um espaço vazio, simplesmente porque não havia informação suficiente sendo enviada do videogame para o aparelho de TV. Esses espaços vazios entre as linhas de gráficos são usualmente chamados de Scanlines, ou linhas de varredura horizontal em bom português, e são responsáveis por boa parte do charme que compunham os jogos da época. Sem equipamento adicional, uma TV de LCD não será capaz de gerar esses efeitos, resultando em uma imagem bem diferente do que se tinha na época. Mais uma vez, é uma questão de preferência. Mas muitos retro gamers acreditam que as Scanlines sejam fundamentais para uma experiência mais autêntica. Então, se o que você busca é uma jogatina fiel ao original, confie no poder da sua TV de tudo. Motivo número 4 Jogos de pistola Se você gostava de atirar na frente da sua TV em jogos como Duck Hunt, Lethal Enforcers em Bogans Alley, vai ficar decepcionado quando ligar seu videogame numa TV de LCD. Isso porque a pistola depende da luz emitida pela TV de tubo para funcionar. No televisor moderno, não há elétrons sendo disparados pelo canhão para que a pistola consiga detectar a posição do jogador e nem o pixel sobre o qual deve efetuar o disparo. Neste caso, reguladores podem dar conta do recado, mas se você quiser usar a pistola do seu videogame, é hora de reservar mais espaço na prateleira para colocar uma TV de tubo lá. Motivo número 5 Nostalgia Para mim, uma TV de tubo se relaciona com jogos antigos, assim como o vinil e a Vitron. São experiências essencialmente analógicas. Gosto de manter meu cantinho retrô como um espaço onde eu posso voltar no tempo e matar a saudade de uma época em que as coisas eram mais simples e a vida tinha menos responsabilidades. Por mais que eu aprecie jogos da geração atual, os clássicos sempre vão ter um lugar reservado no meu coração e é gostoso saber que esse lugar está lá à disposição como um túnel do tempo onde eu posso me acalmar e esquecer por alguns momentos dos problemas da vida adulta. Talvez sua casa seja pequena demais para acomodar uma TV de tubo ou simplesmente você não faça questão de ter a exata experiência que tínhamos há 30 anos. tempos. Não há regras para diversão, mas quem viveu aquela época sabe o poder que a nostalgia tem. E a TV de tubo conta um pedaço feliz da minha história que eu não quero esquecer. Por isso, sempre que eu posso, eu repito o ritual da minha infância e me sento em frente a ela, pronto para me sentir criança mais uma vez. No próximo vídeo, vou mostrar o que eu jogo na minha TV de tubo, então se você gostou, curta e compartilhe e aproveite para se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Um abração e a gente se vê lá!